Música Creio que me equivoquei ao tratar de compreender A do amor tão complicado que problemas tinha causado Eu não sei por que quando o amor O lastimam como duele, como duele o coração E agora tenho que olvidar E mesmo que o queira de seu amor É difícil aceitar ser um perdedor E apesar de amarte tanto Hoje me quedo com mi llanto Eu que nunca havia chorado por amor Buscaria ocultar minha pena E aunque sofra minha condena Mas hoje me he dado conta Que quererte é um erro Música La música bonita, la música do povo Música Eu não sei por que quando o amor Me lastimam como duele, como duele o coração E agora tenho que olvidar E mesmo que o queira de seu amor É difícil aceitar ser um perdedor E apesar de amarte tanto Hoje me quedo com mi llanto Eu que nunca havia chorado por amor Buscaria ocultar minha pena E aunque sofra minha condena Mas hoje me he dado conta Que quererte é um perdedor Que quererte é um erro Música 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 Música